A Record TV acompanhou no terreno o trabalho de uma das seis equipas multidisciplinares de Sintra. São profissionais que garantem o apoio necessário aos doentes com Covid-19 para que o confinamento decorra com total segurança. Antes de seguir para o terreno, a equipa, constituída por uma enfermeira, um elemento da segurança social e da proteção civil, confirma as moradas dos utentes. Então vamos começar na tapada. Este é o primeiro par de luvas e depois do outro pôs-nos lá dentro. Já devidamente equipados com material de proteção, os profissionais visitam diariamente cada novo caso confirmado de Covid-19. Uma fiscalização que permite perceber como é que o isolamento está a ser cumprido na freguesia de Algueirão Mãe Martins, que esteve até há poucos dias em estado de calamidade. Ah lá, não foi dia. Estou-lhe a espelha, não é? Olha, aqui não está a pereluir, não é? Está positivo? Sim, não estamos lá. Pronto. A senhora foi fazer não tem o teste. Um bebê de dois anos está infetado e ontem a mãe soube que também está positiva. O pai e um outro filho do casal guardam os resultados dos testes. Uma vertente grande, principalmente mais no início, agora já não tanto, era ver se as pessoas estavam confinadas em casa e dentro de casa, na tipologia da família, qual o isolamento que estavam a praticar. Porque nós, num agregado familiar, podemos ter três ou quatro positivos, dois negativos. As pessoas praticamente estão confinadas em casa, estão a cumprir o isolamento. Depois de cada visita, o processo repete-se. Como estiveram em contacto direto com infetados, os fatos de proteção têm de ser trocados. A tarefa é árdua, mas fundamental para evitar que também os profissionais contraiam o vírus. A família entre duas crianças, mãe e dois filhos, são positivos. E o marido está a cumprir o isolamento na garagem. E então viemos cá ver, portanto, ele já não tem nada mesmo. Pronto. Há um brigadinho. Qualquer coisa, há equipa que eu digo de forma disto. Sim, sim. Está bem? Isso precisa de medicação para evitar mais uns 3 anos. Durante o trabalho de fiscalização, é detetado que uma das doentes não está na morada que forneceu às autoridades de saúde e está incontactável. Provavelmente, até desconhece que está infetada. É um problema de saúde pública porque até nem sabemos se a utente já sabe que é positiva. Porque ela vai fazer um teste, dá uma morada e dá um notofone da qual a mensagem provável não chega a ela. Por isso é que nós temos que ir à procura o mais rapidamente possível desta pessoa. Necessidades que vocês têm, apoio alimentar, estão-se a organizar? Sim, temos tantas informações online. Por enquanto, está tudo ok. Já tem o teste de cura já marcado? Temos já. Sim, aos quatro. Aos quatro, os dois meninos? Sim. Vocês têm um carro? Temos. Aí está para o mercado de driver. A freguesia do Algarma e Martins e Rio de Moura é muito jovem mesmo. Talvez eles tenham um sistema imunitário mais protegido e os sintomas passam por uma ligeira dor de cabeça, alguns têm ausência do olfato e diarreias, um, dois dias. E passa tipo 48 horas, 72 horas. Já lá vão cinco meses que a enfermeira Helena está a trabalhar diretamente com doentes Covid. Em 35 anos de enfermagem, também teve de deixar para segundo plano aqueles que mais ama. Desde o dia 13 de março, até o primeiro dia da mãe, primeiro domingo, fazer ver os meus filhos. E foi à janela. Pestou-me. E são grandes. Um de 30 ou de 26. São grandes. Tinha que ser assim. Tinha que ser. Tinha que ser porque nós não devemos também cair. Fazemos falta do outro lado e temos responsabilidades. Porque a saúde não pode cair. Com perto de 300 mil habitantes, o Conselho de Sintra é um dos mais populosos do país. Entre 30 de junho a 31 de julho, as seis equipas multidisciplinares do Conselho já deram apoio a 2.338 doentes com Covid-19. Trabalho para impedir novos focos da doença. Nesta altura, há ainda 3.906 casos ativos. Tchau. Tchau.